Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e essa é mais uma edição do quadro Sessão Nostalgia. Nesse quadro a gente mostra as frotas das grandes empresas do Brasil em ordem cronológica desde o surgimento dessas empresas até os períodos mais atuais. Hoje a gente vai continuar falando sobre a aviação cometa, esse já é o quarto episódio do Sessão Nostalgia da aviação cometa e hoje a gente vai falar sobre veículos adquiridos pela empresa nos anos 70, 71 e 72. Eu separei esses três anos aqui porque nesses três anos a aviação cometa adquiriu apenas um modelo de carroceria e um modelo de chassi. E como eles eram veículos bastante icônicos ali para a aviação cometa, eu achei condizente fazer um vídeo só com esse modelo. Então se você gosta aqui do quadro Sessão Nostalgia já deixa seu like que ele é super importante para nós, se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda e claro, se vocês gostarem do conteúdo, compartilhem nas redes sociais de vocês para outras pessoas também conhecerem um pouco aqui da história resumida da aviação cometa. Dito isso, solta a vinheta do canal e vamos para mais um episódio. No vídeo de hoje nós vamos ver os veículos adquiridos em 1970, 1971 e 1970. e 72 pela aviação cometa. Para começar o vídeo a gente vai falar sobre um carro 1969. É um veículo que deveria ter aparecido no vídeo passado, mas como ele está muito mais conectado com os anos 70 do que com os anos 60 propriamente, eu achei melhor reservar esse veículo para a gente começar o vídeo de hoje falando sobre ele porque ele é um carro bem especial. Se você é um seguidor acido aqui do Rotas do Brasil, recentemente a gente publicou um vídeo onde a gente falava sobre o Ciferal Cursor e lá naquele vídeo a gente fez um resumo básico ali sobre a história da Ciferal como fabricante de carrocerias. E lá naquele vídeo a gente comenta sobre essa fase mais artesanal aqui da produção de carrocerias, né? Essa fase aqui dos anos 50, 60, 70, onde a indústria ainda não era muito equipada, não tinha produção em larga escala, o ônibus ainda era um produto meio artesanal, né? E nesse período aqui era comum que os ônibus não tivessem nomes, por isso que nos episódios anteriores a gente via a cometa batizar os veículos, né? Ela dava os seus próprios nomes lá para os veículos e muitas vezes esses nomes acabavam sendo seguidos pelas outras empresas do mercado, porque como eles não tinham nomes oficialmente e a cometa batizava esses veículos e ela era uma empresa referência lá naquela época, as outras empresas acabavam adotando os mesmos nomes para os veículos dela. Aqui no vídeo de hoje a gente vai ter o primeiro veículo fabricado pela Ciferal Ciferal que tinha um nome propriamente, que era o Ciferal Líder. O Ciferal Líder começou a ser oferecido ao mercado em 1970, só que em 1969 a Ciferal fez um protótipo e apresentou ele para as duas grandes empresas de transporte rodoviário que existiam na época, que era a aviação Itapemirim e a aviação Cometa. Então a gente vai começar o vídeo de hoje falando sobre o carro 401. Na época ele já está em poder da aviação Cometa, ele era um veículo de testes, essas duas empresas participaram ativamente do desenvolvimento do Ciferal Líder, sugerindo algumas mudanças que poderiam ser feitas nesse protótipo. No vídeo a gente vê que o veículo estava escalado para fazer a linha Rio-São Paulo, ele recebeu na Cometa o prefixo 401. E a gente vê que o layout da aviação Cometa está meio improvisado no veículo. A Cometa costumava deixar os ônibus no alumínio puro, ela não pintava os veículos, ela só botava aquelas faixazinhas azul e bege lá e o restante da carroceria ficava sem pintura. Esse veículo está pintado porque antes ele estava com a pintura da Itapemirim. A gente tem aqui uma outra foto colorida desse veículo, onde fica mais fácil a gente visualizar alguns detalhes da carroceria e a pintura da Cometa improvisada em cima do layout da Itapemirim. E esse protótipo é bem interessante porque o Ciferal Líder, quando ele entrou em produção, ele tinha algumas diferenças em relação a esse protótipo. Por exemplo, os faróis eram duplos. Aqui nesse protótipo o farol é um farol único, um farol direito, um esquerdo. Quando o Ciferal Líder entrou em produção, eram quatro faróis na frente. Provavelmente a Itapemirim e a Cometa identificaram que esses dois faróis só não davam conta de iluminar suficiente as viagens noturnas. Tem algumas mudanças na lateral também. O Ciferal Líder tem esses contornos em alto relevo, nas caixas de roda e que percorrem toda a lateral do veículo. Quando ele entrou em produção, ele não tinha esses contornos em alto relevo como tinha no protótipo. E tem algumas outras mudanças que vocês vão conseguir perceber quando a gente começar a ver o Ciferal Líder, que foram os veículos que a Cometa comprou nesses próximos anos aí. Outra mudança significativa também foi o para-choque. O para-choque, quando o Ciferal Líder entrou em produção, era um para-choque um pouco maior do que esse para-choque que tinha no protótipo. E outra mudança também que é importante a gente destacar são os retrovisores. Quando o Ciferal Líder entrou em produção, os retrovisores eram bem maiores do que esses retrovisores do protótipo, que eram pequenos. Eu até procurei bastante para ver se eu encontrava fotos desse veículo no período que ele foi testado pela Itapemirim, mas infelizmente eu não localizei nenhum registro fotográfico disso. Rápida interrupção aqui na história dos Turbo Jumbo da aviação Cometa para convidar vocês a participarem das rifas que rolam todo mês aqui no canal. Esse mês, nossa rifa tem duas possibilidades de prêmio. A primeira possibilidade de prêmio é esse belíssimo Campeone 4.05 HD com pintura da Nacional Expresso. E a nossa segunda possibilidade de prêmio é uma miniatura do último CMA fabricado para a aviação Cometa, o carro 7730, um estrelão que fechou ali a produção da CMA para a aviação Cometa lá em 2002. Caso vocês queiram participar, restam pouquíssimos números para a gente fechar a rifa. Cada número custa apenas R$ 7,00 e tem promoções para quem quiser adquirir mais números também. Na descrição desse vídeo tem um link do meu WhatsApp, vocês podem me chamar por lá que eu dou mais detalhes ali sobre a participação, sobre como funciona o sorteio. e nós temos um grupo também com todos os participantes inseridos lá. Passando então dessa fase de protótipo, finalmente o Cifral Líder é lançado em 1970. A aviação Cometa foi a primeira empresa a receber um Cifral Líder. Esse carro aí da foto, o carro 2301, foi justamente o primeiro Cifral Líder a ser fabricado. Esse veículo foi entregue para a aviação Cometa em 1970. Ele foi montado em cima de um chassi da Scania do modelo B110. Embora essa carroceria tivesse um nome oficialmente, a aviação Cometa também batizou ela com um nome próprio dado por ela, que era Turbo Jumbo. Então todos os Cifrais Líder da aviação Cometa tinham essa nomenclatura na lateral, eles eram apelidados lá de Turbo Jumbo. Em 1970, 71 e 72, nesses três anos, a aviação Cometa adquiriu mais de 250 Turbo Jumbo, ou Cifral Líder, como vocês queiram chamar. E se você acha estranho esse volume de 260 carrocerias, se tratando aqui dos anos 70 ainda, acho importante que você assista o próximo vídeo que vai ser publicado no 4 Ônibus Não Muito Igual. Nesse vídeo, a gente vai falar especificamente dessa época aqui, e a gente vai falar muito sobre a relação entre Cifral, Itapemirim e aviação Cometa. Porque essas três empresas, a relação dessas três empresas, acabaria mudando os rumos do transporte rodoviário no começo da década de 80. Então se você quiser entender mais o que estava rolando aqui nesse período no mercado rodoviário, recomendo que você assista a próxima edição do Ônibus Não Muito Igual, que será publicada aí nos próximos dias. Voltando a falar um pouco aqui sobre o 2301, ele é um veículo histórico e ele foi mantido pela aviação Cometa. Provavelmente esse veículo esteja lá no Museu Particular da Família Marcioli até os dias de hoje, uma vez que tem registros já desse veículo fora de operação, mas sendo conservado ali nas dependências da aviação Cometa. Agora a gente tem outra foto desses cifrais líder, o carro 2342, no dia fazendo a Rota Rio-São Paulo, essa foto aparentemente é de alguma revista ou de algum jornal. Mais uma foto colorida deles, foto do carro 2357, pelo prefixo acredito que ele também seja um veículo 1970, dá para vocês verem ali na lateral a inscrição Turbo Jumbo, e o destaque para a suspensão a ar, que na época era uma novidade ainda, mas esses veículos ainda não tinham ar-condicionado, dá para vocês verem ali as janelas abertas. Agora a gente tem fotos de mais dois veículos, ainda desses adquiridos em 1970, à esquerda a gente tem o carro 2365, à direita o carro 2368. Eu estimo que a aviação Cometa tenha comprado só em 1970, aproximadamente 100 carrocerias do modelo Silver All Leader. Agora a gente tem aí o carro 2370, dois funcionários da aviação Cometa ali, né, pousando para a foto. Foto agora do carro 2371. Nessa foto dá para a gente ver um pouco como que era a cabine do motorista ali também. Agora a gente tem uma foto com vários veículos ali, entre eles tem o carro 2391, no dia começando a viagem de São Paulo para Franca. São Paulo-Franca, que é uma das rodas mais antigas operadas aí pela aviação Cometa. E agora a gente tem foto de um veículo, que eu acredito já ser do ano de 71, carro 24000, aparentemente no dia fazendo linha de São Paulo para Campinas. Legal a gente reparar não só o ônibus, mas também os veículos, né, ora os veículos que tinham rodando na época Fusca, Toyota Bandeirante. Agora a gente tem foto aí do destaque do carro 2439, e na sequência tem os Flecha de Prata, que era o modelo antecessor, né, era o modelo que a Cometa vinha comprando nos anos anteriores. Agora a gente tem foto do carro 2560, veículo que eu acredito já ser do ano de 1972, veículo na época sendo higienizado ali, né, para vocês verem como era o processo de limpeza dos veículos ali nas garagens da aviação Cometa. O 2560 é o ciferal líder de prefixo mais alto que eu encontrei da aviação Cometa. Então por isso eu fiz essa estimativa de cerca de 260 carrocerias. Como a Cometa não costumava deixar prefixos em branco, né, prefixos vagos, não pulava prefixo, a gente tem ali do carro 2301 até o carro 2560. São pelo menos 260 carrocerias, pode ser que houvesse mais, né, porque a gente não sabe se essa série 25 acabou realmente no carro 2560. O ciferal líder foi uma carroceria que fez bastante sucesso ali nos anos 70, nesse período a ciferal era a líder de mercado no segmento rodoviário, mas para a aviação Cometa o período do ciferal líder foi muito curto, porque ela adquiriu o ciferal líder em 70, 71 e 72. Em 73 a ciferal lançou um outro modelo de carroceria, que eram os dinossauros. Com isso a aviação Cometa deixou de comprar o modelo líder e passou a comprar o modelo dinossauro, que é o modelo que foi lançado em 73, foi feito um protótipo em 72, inclusive o protótipo também foi testado pela aviação Cometa. Esse protótipo do dinossauro será o veículo que vai abrir o nosso próximo episódio aqui do Sessão Nostalgia. Bom, o episódio de hoje foi um pouco mais curto, porque eu quis focar aqui no ciferal líder, nos turbo Jumbo, mas no episódio que vem a gente vai começar a falar sobre os dinossauros, e aí é o modelo que a aviação Cometa teve em uma quantidade muito maior do que o ciferal líder que foram adquiridos aqui por apenas 3 anos. Então, a gente encerra esse episódio por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu like, que ele é super importante para nós, se inscrevam se não forem inscritos ainda, e claro, compartilhem o vídeo nas redes sociais de vocês. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo episódio do Sessão Nostalgia da Aviação Cometa, onde a gente vai começar a falar sobre os dinossauros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho